Papá, me compra a labina Vou te dar meu cachule Papá, me compra a labina Mas vais ter que estudar Papá, me compra a labina O primeiro presente que eu dei no meu filho Foi uma guitarra, rapá Segundo presente que dei no rapaz Foi um piano, rapá Mas o terceiro presente que dei no miúdo Foi uma bateria, rapá Se o candenga foi cantor, cheio Saio o pai dele Mas se o candenga foi cantor Saio o pai dele Mas se bater na roxa Saio mãe dele Mas se bater na roxa Saio mãe dele Eu não sou rico, eu não sou rico, eu não sou rico Mas dono duro, dono duro, dono duro Se sair bem Assim me saio eu Saio o pai dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Saiu mãe dele Saiu mãe dele Saiu mãe dele Ei! Saiu pai dele, cheio Saiu pai dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele, cheio Saiu mãe dele Se o casule sai bem, cheio Saiu pai dele Yeah! Nada de discriminação Se o candenga não te ver se comportar bem Merece educação E não falar que ser mãe dele é tudo brincadeira Puto Edivaldo Puto Papi DJ Lolo SP Papá, me compra a lapina Vou te dar meu casule Papá, me compra a lapina Mas vais ter que estudar Papá, me compra a lapina O primeiro presente que eu dei no meu filho foi uma guitarra Segundo presente que dei no rapaz foi um piano Papá, mas do terceiro presente que dei no miúdo foi uma bateria Papá, se o candenga foi cantor Saiu pai dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Eu não sou rico, não sou rico, não sou rico Mas dono duro, dono duro, dono duro Papá, me compra a lapina Mas se bater na roxa Saiu mãe dele 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 Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Saiu mãe dele Saiu mãe dele Papá, me compra a lapina Vou te dar meu casule Papá, me compra a lapina Mas vais ter que estudar Papá, me compra a lapina O primeiro presente que eu dei no meu filho foi uma guitarra Papá, o segundo presente que dei no rapaz foi um piano Papá, o terceiro presente que dei no miúdo foi uma bateria Papá, se o candenga foi cantor Saiu pai dele Mas se o candenga foi cantor Saiu pai dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Se o candenga foi cantor Saiu pai dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Mas se bater na roxa Saiu mãe dele Yeah, Moe Gang Music